Qual a melhor forma de a gente jogar um Brasileirão 2023 super atualizado? No FIFA, não temos o Brasileirão, a não ser que você use mod. No eFootball, também não temos. Mas temos aqui o PES 21, com um mod chamado BMPES. E eu vou mostrar pra vocês aqui como que tá o mod, como que ele tá atualizado, como que estão os jogadores e os times. Lembrando que eu fiz um vídeo desse no Brasileirão 2022. E agora que vai rolar o Brasileirão 2023, o BMPES, que tá sempre atualizando o seu mod, né? Lançou um mod recente e a gente vai conferir agora, tá? Eu vou deixar o link até aqui pra vocês, caso queiram ir lá e dar uma olhadinha no mod deles, tá? Vamos lá, então. Começando aqui nos times. Então, dando uma olhadinha aqui nas ligas, tá? Tem, ó, Premier League, tem Campeonato Francês, isso beleza, né? Já é padrãozinho. Mas agora vamos ao que interessa. Campeonato Brasileiro e também tem aqui, ó, Campeonato Série B. Vamos no Brasileirão Açaí. América Mineiro está aqui, Atlético Paranense, tudo direitinho, bonitinho. Mas vamos ao time que todo mundo quer saber. O Vasco. Vamos ver o Vasco, do craque Pedro Raul. O time está sim, o Nenê que tá indo no Vasco, tá ali de titular, mas, ó, o Andrei que voltou do empréstimo, na verdade foi emprestado do Chelsea pro Vasco, o Jair, o Gabriel Peck, Alex Teixeira, o craque Pedro Raul, com 81 de overall, o Léo Zagueirão que tá jogando muito, o Caspiton, Robson, Puma e o goleiro Ivan. Aí já tem aqui também na reserva, ó, o Manu Capasso, zagueiro argentino, tem outros jogadores, inclusive, o volante Rodrigo que tem jogado muito bem. Quem acompanha o Vasco tá ligado aí do volante Rodrigo. E claro, tem a revelação do Vasco, que é o Marlon Gomes aqui no banco também. Agora vamos ver aqui o Flamengo, mas olhando jogador pro jogador. Então se liga como tá bonito, uniforme atualizado, as faces bem legais ali, ó, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Vitor Hugo. Vamos lá, Ayrton Lucas, né, que talvez é o principal jogador do Flamengo nesse início de ano, tá jogando muita bola. Felipe Luiz, o Vidal. Mano, o BM Pass realmente faz um trabalho impecável aqui nas faces, ó, Rascaeta, Everton Ribeiro. Vamos ver aqui o Pedro, que é o artilheiro do time. E claro, cadê ele? Cadê ele? Gabigol. Vamos procurar aqui. Tá aí o jogador aí que tem muita história já com a camisa do Flamengo. E tem até a revelação aí do Flamengo, o Matheus Gonçalves. E já com a sua face escaneada aqui. Como eu falo, bem demais. O BM Pass realmente faz um trabalho acima da média. Olhando aqui o Grêmio, gente. Eu acho que todo mundo vai querer ver ele com a camisa do Grêmio, né, o Soares. Mas, ó, olhem os jogadores como estão aí. Não vai dar pra gente olhar todos os jogadores e todos os times do Brasileirão nesse vídeo aqui. Por isso que eu vou deixar o link aqui pra vocês do BM Pass. Eu sou parceiro deles, né, eu tenho uma parceria com eles. Eles não me pagaram nada pra eu fazer esse vídeo, não é um vídeo público. Eles me dão acesso ao mod e eu gosto tanto que eu faço vídeo aqui recomendando pra vocês. É basicamente isso. Tá, mas olha só, o Ferreirinho aqui, cara. Da hora demais, né? Cadê o Soares? Cadê o Soares? Luiz Soares. Olha que da hora ele com a camisa do Grêmio. 35 anos, 88 de overall. O que ele vai marcar de gol na Master League com o Grêmio não está escrito. Vamos dar uma olhadinha também aqui no Fluminense. Que tem o Marcelo, né, cara? O Marcelo acabou de voltar pro Fluminense. E ele está aqui, 83 de overall, certinho. Pronto pra destruir já no esquema do Diniz. E, claro, o Fluminense tem jogado muita bola na vida real. Esse cara aqui tem feito muito gol. E olha só o overall dele, 85, mano. Germancano com o overall 85, artilheiro demais aqui com a camisa do Flu. É claro, tem o Guns também, bem da hora. O John Arias, que pra mim é um excelente jogador. Esse cara aqui joga muita bola na vida real. Acho que poderia até ter um overall um pouquinho mais alto, um 80, talvez. John Kennedy, que é moleque da base lá do Fluminense, se eu não me engano. O Lele, destaque lá do Volta Redonda. Acabou de chegar no Fluminense. Eu nem sei se ele está já no Fluminense mesmo. Mas acho que sim, né? Era depois do Campeonato Carioca. Então eu acho que tem que esperar as finais acabarem. Mas só falta um jogo. Praticamente, então o Lele já está lá no Fluminense. Cruzeiro que voltou da Série B depois de algum tempinho lá. Olha só. Vamos lá. Nicão está aqui direitinho, né? Uniforme dele também, bem da hora. Wesley Gasolina, lateral direito, 76 aí de overall. Bem da hora também. Rafael Bilu, ponta direita, mano. 73 de over. E olha só as tatuagens dele. Que legal. O artilheiro Gilberto, com 79 de over. Matheus Vital, 78, veio do Corinthians. E o goleiro experiente, Rafael Cabral. E é claro, eu não poderia deixar de conferir o Palmeiras, né? O time que vem ganhando tudo praticamente aí nos últimos anos. Com um treinador incrível. Está aqui então o Palmeiras de Abel Ferreira. O português aí que manda muito. Tem aqui Breno Lopes, Kevin. Vamos ver o Hendrick para ver como é que ele está. Atuesta, olha só. Mano, as faces realmente estão muito boas. Gustavo Gomes é um zagueirão. Tem esse Murilo também, excelente zagueiro. Está aqui Hendrick, 73 de overall, 16 anos. Olha aí, mano. Da hora, né? O cara é brabo. Inclusive, fez seu primeiro gol nessa temporada. Zé Rafael, excelente meio campo. Fabinho aqui, mais jovem, né? Vários jogadores jovens do Palmeiras. Mike, lateral direito. Tem o Marcos Rocha, que é mais experiente. Bruno Tabata. Gabriel Menino, que tem jogado muita bola esse ano. Vanderlan, outra promessa do Palmeiras, que é muito bom. E é claro, o Rony Rústico. Olha só sua barbinha, que coisa linda. Rafael Veiga também não poderia faltar. Com a face também bem legal. E o Dudu, né? Que para mim, mano, o Dudu joga uma bola que é fora do comum. Eu acho ele muito bom. Bom, vamos dar uma passadinha também aqui no Internacional, cara. O Inter, que tem excelentes jogadores. O Anderson aqui, ó, com 79. O Maurício, que tem só 21 anos, mas também é bom de bola. E notem já o uniforme ali do Inter direitinho. Vamos ver quem mais aqui. Carlos de Penha. Bom lateral esquerdo, mas aqui está como ponta, né? Mas acho que ele joga pelo lado do campo ali, ponta, lateral esquerdo. Ele realmente é muito bom jogador. Bustos, lateral direito também bem, bem consistente. Joga bem. 78 over. Luiz Adriano, que voltou e voltou com over alto, né? 82. E olha a face dele como está também super detalhado. Tem o Aranguiz. O Aranguiz, acho que foi anunciado esses dias. Já está aqui com 83. 33 anos também, mais experiente. Mas ele é um baita meio campo. Pedro Henrique aqui com 78. E o Alan Patrick com 80. Um bom time. Aí tem o Internacional. Para a galera do São Paulo, vamos dar uma olhadinha aqui no Sampa também. O São Paulo, que tem aqui, ó, Pablo Maia, 71 de over. Tem também o grande Caleri. Toca no Caleri que é gol, né? 82 de over. Olha aí, cara. Igualzinho, né? Marcos Paulo, 75. Tem aqui também, sabe quem? Luan Volante, 76. E acho que eu até vi umas notícias que ele talvez ia sair do São Paulo, mas não sei se vai sair mesmo. Nestor. Alisson, ponta direita, 76 de over. Luciano também, outro bom jogador. Tem o Rafinha, né? Experiente Rafinha, já com 36 anos. Cara, esse aqui eu não conheço. Yang. Ok. Thales Costa. Tem o Ferraresi. Nahuel Ferraresi. Eu acho que é assim que fala, né? Da Venezuela, 23 anos. Bom jogador. Arbolenda, 77 de over. Olha só, mano. As tatuagens do cara. Da hora. Tem o Volante do Equador também. O Mendes, aqui com 78 de over. Eu acho que ele é um dos destaques do time, tá? Junto com o Caleri e o Luciano. Olhando também o Corinthians, cara. O Corinthians que tem o Cássio, né? Experiente Cássio com 82. Gustavo Mosquito com 74. Tem o Pedrinho, 66 de over. Esse não está com a face escaneada ainda. Juliano mais experiente com 80. Roger Guedes, bom jogador também com 81. Quem mais? Quem mais aqui, ó. Fausto Vera, mano. Volante com 78. Mano, está sensacional as faces jogadoras. Vocês estão vendo, né? Olha o Balbuena aí. Tem até os detalhes ali. Tem uma mancha ali no rosto dele. Direitinho. Do Queiroz. Renata Usso. Esse aqui joga de terno. Junior Moraes. Tem aqui Giovani também. Deixa eu ver o Junior Moraes. Mas vocês estão vendo como está caprichado aí os jogadores. Como eu falei, não vai. Dá para a gente ver tudo aqui, velho. São todos os times da Série A bem atualizados. Tem Série B também. Tem todos os times da terceira fase da Copa do Brasil. O Galo já com seu novo uniforme. E eu vou fazer uma partida rápida aqui para a gente dar uma olhadinha. Olha o Hulk como está. Vamos ver o Paulinho também, cara. O Paulinho chegou esse ano e já está voando. Cadê o Paulinho? O Paulinho aqui com 80 de overall. Poderia ter ganhado um pouquinho mais, na minha opinião. Eu já estou aqui no menu para ir para a partida. E se liga, se eu venho aqui em outros, América Latina. Tem vários times, como eu falei, que estão na terceira fase da Copa do Brasil. Então aqui, Brasil de Pelotas, Ipiranga, Caxias, Novo Hamburgo, São José, Concórdia, Ercílio Luz. Chegou lá na semifinal do Campeonato Catarinense, Figueirense, Brusque, Joinville, Paraná, Cascavel, Operário. Enfim, tem vários times aqui que você pode brincar também. E é legal na hora da Master League, né? Aí, Botafogo, Paraíba, é muita coisa, mano. Vou fazer o Clássico Mineiro, então. Atlético Mineiro contra Cruzeiro. Para a gente ver qual é que é aqui. Lembrando que eu sou ruim, gente. Não tenho jogado o PES 21 há muito tempo, tá? Agora que eu peguei o mod aqui, até está me dando mais vontade de jogar. Talvez até faça mais vídeos. Talvez o Romestrelato volte ao Romestrelato, o Master League, não sei ainda. Ou talvez eu pegue só para eu jogar aqui de boas vezes, porque eu realmente curto ficar jogando às vezes em off. Olhando o plano de jogo, eu acho que eu nem vou mexer, tá? Vou deixar o Galo como ele está aqui. Guilherme Arana, tem ali o zagueirão Gemerson e o Maurício Lemos. O Renzo, quem é esse lateral direito aqui, mano? O Sarávia está aqui? Não sabia não, pô. O Sarávia está no Galo? Alan, Matias, Saracho e Edenilson. Paulinho, Hulk e Pedrinho lá do lado do Cruzeiro. Gilberto, Bruno, Daniel. Tem o Neto Moura, o Alisson, Ramiro, Kaique, Lucas, Neres, Igor e Rafael. Vamos fazer o Clássico aqui, Mineiro, então. Ah, só para mostrar para vocês o uniforme reserva também aqui, ó. Dá para você fazer combinações de uniforme. Enfim, é bem da hora. Tinha até o terceiro uniforme ali. Eu acho que a gente vai jogar assim, ó. Uniforme todo preto. Bermuda preta, meia preta e a camiseta dessa forma e o Cruzeiro vai com seu uniforme tradicional. Nossa, eu nem vi a dificuldade. Se tiver no mais difícil, eu estou lascado. Arena MRV para vocês. Olha os bandeirões ali. Os detalhes. Torcida cantando. Torcida que vai cantar vai ser a do Atlético Mineiro, que é como se a gente estivesse jogando na casa deles. Na casa do Galo. E vamos lá, né. Começa a partida. O gráfico do PES 21 não tem nem o que falar. É excelente. Tipo, é muito bom mesmo. Eu não vejo a hora da Konami conseguir fazer esses gráficos no eFootball. Olha o Paulinho. Vai passar aqui. Ai, toquei errado. Quase, quase pegamos. Protegeu bem ali o jogueirão. Voltou no Paulinho. Bora, Paulinho. Zarate. Vai passar aqui. Boa bola. Vai, Hulk. Hulk para abrir o placar. Para fazer o primeiro. Hulkzinho comemora ali. Dá um beijinho. Uma boa enfiada. Eu não vi a dificuldade. Talvez seja muito fácil também, né, mano. Mas, ó. O Zarate tocou. O Hulk dá um... Um miquinho. Não, um miquinho, né. Deu de peito e de pé no cantinho. Olha, boa bola do Zarate. E o Hulk faz isso, mano. Mas, bom. Esse vídeo aqui é mais para mostrar realmente como está o mod. que, como eu falo para vocês, o PES 21 é um excelente jogo ainda. Eu falei isso já no vídeo do ano passado. É o mesmo jogo. Então, tipo, continua bom. E aí, com o mod, ele se torna, vamos dizer assim, atual, né. Claro que não tem mais atualizações parte da Konami, mas o pessoal do mod aqui da BMP se consegue fazer um bom trabalho atualizando o Brasileirão. Dá-lhe o Hulk. Segura o homem. Mais um. Hulkzinho girando. Tacada de golfe do Hulk. E toca o ininho, toca tudo. Quem acompanha aqui o canal há muito tempo, né. Teve uma época que eu fiz live de rumo ao estrelato e também vídeos aqui, uma série. Que foi bem longa, né. Então, eu já usava o BMPs na época. O pessoal já conhece, mas tem muita gente que não conhece. Tem muita gente que sempre pensa assim, cara, que vontade de jogar um jogo de futebol com o Campeonato Brasileiro. E hoje em dia, o FIFA não tem. E o E-Football também não. Então, a gente tem opções de usar os mods no FIFA e temos opções de usar os mods no antigo PES 21. E... E eu acho os mods do PES 21 melhores que os mods do FIFA. Apesar que tem vários mods bons no FIFA, mas é questão mais de gosto mesmo. Mas eu acho que os mods no PES, eles ficam excelentes. E esse aqui, ele é bem caprichado. Dá pra se divertir muito. Nossa senhora. Tá muito fácil também, né, gente. Então, brincando. Tô conversando com vocês aqui. Gol do Paulinho. Gol do Paulinho. Ele comemora. Gol do Atlético. Olha a enfiada de bola pra ele e... Lá no ângulo. A finalização dele foi bonita, né. Ele domina. E olha, ele já bate ali no jeito, mano. Acerta o ângulo. Torceda do Galo que tá assistindo esse vídeo, ele tá feliz, né. 3x0 contra o Cruzeiro, mas, gente, eu esqueci mesmo de olhar a dificuldade, tá. Não é pra zoar o Cruzeiro nem nada. O intuito mesmo do vídeo é pra mostrar pra vocês aqui um Brasileirão da hora pra jogar. Nesse momento que a gente realmente não tem como jogar o Brasileirão de forma oficial. Temos aqui esse mod que é excelente. Vai passar aqui, ó. Ô, bola. Devolve. Pedrinho. Vamos tentar o chute. Traz. Fora da área. Nossa, defesa, hein. Defendeu bem. Cruzamento. Cabeçado. Nossa Senhora, o zagueiro tirou. Bora, Alain. A bola já chega aqui. De novo. Só pra fechar com chave de ouro verde, então. Mais um gol do Hulk. Hulk comemorando ali, hat-trick. Pulando, fazendo tudo. Beijinho de novo. Mais um pulinho. E o Hulk faz um hat-trick. Olha lá. E a rede tá legal, né, mano? Não sei se os caras mexeram alguma coisa também na rede do mod, mas tá legal. Bola pro lado. Pega de primeira. Bonito gol. Bom, rapaziada. Vou terminar o vídeo agora, tá. A intenção não era jogar esse jogo inteiro mesmo. Era só pra mostrar pra vocês como as coisas estão funcionando aqui nesse mod. E fica a dica, né? Pra quem tá procurando aqui uma forma de jogar o Brasileirão 2023, 100% totalizado. Baby Pass com o Pass 21, o antigo Pass 21, ainda é uma excelente solução. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixo se eu lembrar pra vocês buscarem mais informações sobre o Baby Pass. Tamo junto e até mais.